Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Cities Skylines 1, série Vanilla Costa Tijuca. Se você gosta dessa série, ela te ajuda a ir nos consoles ou você que tem um PC mais fraco e não consegue jogar com mods e assets. Peço, por favor, que deixe seu like aqui no comecinho do vídeo. Se você ainda não é inscrito, peço também que considere se inscrever, beleza? Estamos aqui com essa vista do nosso último distrito criado aqui, bem beira-mar, né? Avenida também bem beira-mar. E bem, ele ainda não está totalmente completo. Vocês podem ver aqui que está faltando ainda alguns espaços. A gente vai deixar aí até ser preenchido, mas já podemos começar a pensar nessa parte de cá, tá? Bom, e a ideia aqui, né? Se eu for começar a pensar nessa parte de cá, é também explorar aqui, né? Eu vou comprar já esses pedaços aqui do mapa que faltam para não ter limitação aqui na criatividade, né? Lembrando, como que você compra todos os mapas aqui? É mod. Ah, mas você não disse que é Vanilla? É, exceto alguns mods aí de desempenho, mods gráficos e esse que libera todos os territórios. Até porque, se não fosse esse mod, a série já teria acabado faz tempo, né? Os nove quadrados iniciais, né? Iria dar só esse pedaço aqui, o principal de Costa Tijuca. O resto nem caberia. Mas enfim, eu sempre gosto de fazer essa explicação porque tem uma galera que é mais hardcore e sempre fica comentando aí. Mas enfim, eu vou tirar esse incinerador daqui e vou ver como é que é o relevo dessa parte de cá para a gente saber como que a gente pode continuar com essa avenida. Bom, aqui a gente tem um morro e talvez essa avenida possa passar aqui pelo cantinho, né? Mas a gente tem uma ponta solta aqui de rodovia, né? Que vem dessa avenida aqui do aeroporto que pode conectar aqui. Logo, eu acho que aqui vai ser um espaço onde eu também vou fazer uma rotatória. Eu posso fazer uma rua aqui e já usar ela como base para me auxiliar aqui nas alças de acesso dessas novas vias que a gente vai puxar daqui, né? Eu acho que não precisa nem ser uma rotatória. Essas alças de acesso aqui já vão ajudar bastante. Vou usar uma avenida assim e vou já começar a estendê-la aqui para trás. Ficou meio poluído aqui, né? Por causa da incineradora. Eu não sei se eu consigo trocar isso com o Temer Mixer, que é um mod também de... Só gráfico, tá? Ele não afeta a gameplay, então... Tudo que eu estou fazendo aqui você pode fazer no console, tá? É só gráfico para uma melhor experiência, afinal você está num canal de YouTube. Você está assistindo, né? Um conteúdo de entretenimento. Então, acho importante essa parte visual. Aqui é poluição. Vamos ver se a gente tem alguma outra textura de poluição. Ó, essa aqui piorou. Essa aqui é horrível, né? Essa aqui fica verde. A grama fica bem melhor. Eu acho que eu vou colocar aquela mesmo, hein? Essa aqui também é verde. É, vou deixar essa esverdeada aqui. Beleza, pelo menos a gente remove essas manchas de poluição, né? Que a gente tinha até em outros lugares aqui, por exemplo. Na região industrial, né? Era tudo manchado. Agora fica um pouquinho... Fica uma estética um pouquinho mais bonita, né? Aqui, essa ponta de rodovia, eu vou continuar puxando como rodovia. Vou colocar uma interseção aqui, né? Na ponta dessa avenida. Na verdade, eu tenho que estender ela um pouquinho mais lá pra frente. Até aqui. Vou usar uma estradinha de terra pra auxiliar aqui aonde eu vou colocar essa interseção. Então, ela vai encaixar aqui. Acho que dava pra vir um pouquinho mais pra cima. Inclusive, até aqui, assim. Vou puxar mais um pouquinho. Beleza, agora vai, ó. Tá vendo? Fica um encaixe. Ok. Após isso, é só eu... Na verdade, eu vou atualizar aqui. Em vez de três faixas, né? Vou colocar duas faixas. Porque, enfim, recebem duas, né? Duas alças de acesso. Então, duas faixas é o suficiente. E a nossa avenida também tem duas faixas. Então, vai ser isso. Aí, é só eu conectar aqui na avenida. Trocar esse sentido. E beleza, ó. Encaixe perfeito. Ok? Agora, a gente faz essa conexão daqui até aqui. E essa daqui até aqui. Beleza. E a gente fica com essa ponta solta. Que podemos trazer pra cá e até fazer uma saída por aqui, né? Pra fora do mapa. Eu não sei se é possível. Quantas entradas e saídas no mapa a gente tem? A gente tem uma aqui e tem a outra aqui, né? Eu acho que é possível, sim. Dá pra fazer até quatro sem a necessidade de mods. Então, é super bem-vindo aqui. Mais essa alternativa de se entrar e sair da cidade. Vamos só ver a topografia aqui, né? Pra gente não fazer besteira. Aqui é bem plano, na verdade. Não, não é não, ó. Quando a gente aproxima, a gente vê que não é. Beleza. Eu vou começar com uma reta até aqui. E depois, né? Eu acho que eu vou dar uma curvadinha de leve aqui, ó. E aí já fazer a saída nessa parte bem na borda do mapa. Beleza. Tá aqui essa conexão nova. E aqui a gente já pode criar algum outro bairro, né? E estender também essa avenida beira-mar aqui. Um pouquinho mais aqui pra frente, ó. Seguindo esse relevo. Provavelmente aqui vai ser bem difícil de fazer zoneamento, enfim. Mas ela vai continuar até sair aqui do outro lado. Um dia aqui do outro lado, né? A gente tem até outra praia, né? Outra praia por aqui, que eu já vou também fazer essa avenida. E dá pra gente ter uma interseção aqui no final, né? Pra fornecer acesso direto pra esse futuro distrito que possa vir ficar aqui. Fazer essa avenida beira-mar. Colocar uma interseção aqui. Já vou excluir uma parte aqui dessa rodovia. Beleza. Tá conectado aqui a nossa interseção. E eu vou fazer essa avenida saindo de lá, né? Com o mesmo esqueminha aqui, ó. Das ruas de terra. Show de bola. Agora, conectar essa ponta da avenida com o restante dela. Que ficou bem comprida, né? Vai ficar bem comprida aqui quando a gente finalizar. Ah, ainda bem que eu parei a avenida aqui, ó. Tem uma montanha aqui e a gente nem percebia, né? Um relevo drástico aqui. Que eu acho que já pode fazer uma curva aqui pra desviar. E seguir aqui no pé dessa montanha. Beleza. Então tá aí. Finalizada a avenida que segue por aqui, né? Toda essa praia. Depois essa praia. A que a gente já fez, né? Que tá aqui. E aí ela termina aqui, né? Mas eu acho que eu até vou continuar no futuro pra cá. Vai saber, né? Mas enfim. O importante é que ela tem ciclovia, né? E tem também o transporte público aqui de bondinho, né? Então vai ficar uma avenida bem importante aqui pra cidade. Beleza. A gente vai trabalhar hoje, né? Esse bairro de cá. Então eu já vou traçar aqui os limites dele. Pra deixar ele aqui bem delimitadinho. Assim, ó. Pronto. E já consegui também definir o estilo que vai crescer. E a gente vai colocar o África em miniatura, tá? Por quê? Porque eu coloquei aqui, né? Mas como eu coloquei especialização wall-to-wall, né? Parede a parede aqui. Não cresceu nada de África em miniatura, né? Cresceu esse estilo aqui da DLC Plaza Promenades. Tá bom. Pode ficar, né? A gente faz aqui a África em miniatura no bairro vizinho. Então aqui eu já posso dar play, né? Vai ser bem tranquilo. O pessoal já tá usando aqui a Avenida Nova. E, bem. Agora eu vou começar a planejar esse layout aqui. E como é um processo demorado, né? E repetitivo. Eu acho que fica muito melhor de acompanhar numa timelapse. Comenta aí. Assiste primeiro a timelapse. Depois vocês comentam se realmente é legal de acompanhar a construção desses layouts de bairro através de um vídeo acelerado. Bom, então timelapse aí na tela iniciada pra vocês. E, basicamente, o que eu tô fazendo é um layout semelhante, né? Parecido com o que a gente tem aqui no bairro vizinho. Onde era pra crescer o estilo africano e acabou não crescendo. Que é, basicamente, a gente fazer ruas paralelas com a avenida, né? Essa avenida aqui beira-mar. Então, aonde a avenida tá reta, eu faço um paralelo reto. Onde a avenida curva, eu faço um paralelo curvo. E vou repetindo, né? Esse mesmo trajeto de paralelas, é quarteirões adentro, né? Então, vou indo cada vez mais pro fundo do bairro, cada vez mais me distanciando da orla, seguindo esse padrão, né? Dessas ruas horizontais. Depois, né? Eu foco nas ruas verticais, que vão fornecer acesso da avenida para os quarteirões, né? Adentrando o interior do bairro. Então, aonde eu vejo que tem muito espaço entre uma rua vertical e a outra, eu crio outra rua vertical para diminuir o tamanho do quarteirão, né? E, enfim, facilitar o acesso também. E eu fui seguindo esse estilo, porque é um estilo bastante comum em costas, né? E em costas de juca não é diferente. Na parte leste do bairro, a gente tem um pedaço que sobe a montanha. Nessa parte que sobe a montanha, eu resolvi quebrar o padrão, tá? E fazer ruas mais curvas. Ruas que vão seguindo o relevo. E a parte mais difícil disso é tentar mesclar uma coisa com a outra. Mesclar a parte de ruas retas e padronizadas com a parte de ruas curvas e sem seguir muito um padrão, né? Como que essas ruas vão se encontrar e vão manter, ainda assim, a harmonia delas, né? E deixar o bairro visualmente atraente. Bom, e como vocês podem ver aí na timelapse, o processo é de testar. Eu pego uma ponta solta de um lado, uma ponta solta do outro lado, né? Faço um trajeto para conectá-las e vejo como é que fica. Se harmoniza bem com o bairro, se não. Se eu tenho que usar outra ponta solta, se eu tenho que mudar o trajeto de junção, né? E aí eu vou testando, enfim, coisa de gosto. Eu não sei muito como explicar. Mas eu creio que no final o resultado ficou bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês após a timelapse. E se vocês tiverem um olhar bem atento, vocês vão ver que eu deixei ali um grande quarteirão no centro sem passar ruas também, né? Tal qual a gente tem no bairro vizinho. E esse grande quarteirão ali é pra gente fazer um dos parques públicos da DLC Park Life. Bom, e timelapse encerrada ficou nesse estilo aqui o nosso formato de bairro, né? Como eu havia dito, aqui um formato mais planejado, mais padronizado. Com esse grande quarteirão aqui. E aqui é um formato mais irregular, né? Adaptado ao morro, né? Então a gente pode ver que aqui existe um relevo, né? Então, beleza. Eu tava dando uma olhada aqui. E aqui eu queria fazer o jardim zoológico de Costa Tijuca, tá? Então eu não sei ao certo se esse aqui vai ser um espaço suficiente. Eu estou inclinado a achar que não, tá? Eu até tentei estender ele até mais pro fundo aqui pra aumentar o tamanho. Mas aqui mesmo assim eu acho que não vai ser o suficiente para acomodar as atrações. Talvez, né? Isso me faz pensar que a gente possa ampliar aqui esse lado de cá com espaço pro zoológico. E esse lado de cá também com espaço pro zoológico e a gente ganha todo esse terreno aqui. O que vocês acham, né? Acho que no final das contas fica bem ok. Algo do tipo. E a gente pode começar colocando aqui já uma entrada principal do zoológico de frente para o mar, né? Então tá aí, ó. Parabéns! A gente desbloqueou aqui os primeiros níveis do jardim zoológico. Qual? Eu já vou fazer entradas laterais aqui. Que é o portão lateral do zoológico. Eu vou colocar um portão lateral logo depois que estender aqui a nossa área do parque. Eu coloco um portão lateral aqui. Um portão lateral aqui. E um... Acho que aqui em... Não, na parte de trás não vou nem colocar. Vou deixar só esses dois aqui na lateral mesmo. Bom, vou ligar aqui um caminho até o outro numa curva. É aqui assim, ó. E vou ligar também essa parte aqui até a parte aqui de cima. Beleza. Acho que de caminho principal é ok. E vamos colocar nossas primeiras atrações. Lembrando que a gente não tem tudo desbloqueado, né? Vou até tirar aqui essa vegetação para a gente refazer ela do zero depois, né? Com todo o procedimento estético que a gente dá. Cara, eu não sei realmente o que aconteceu com o meu pincel de árvore que existe no Vanilla e aqui em Costa Tijuca simplesmente não tem mais. É, muita gente comentou, né? Para eu começar a usar mods a partir de agora. Eu quero saber se essa é uma opinião popular mesmo, tá? Você está liberado. Pelo menos os mods que vão me ajudar a poupar o meu tempo. Tipo, excluir várias árvores de uma vez. Colocar árvores em linha aqui com o próprio line. Mods que não alteram a mecânica do gameplay, mas me ajudam demais a economizar tempo. Esse tipo de mod, por você, estaria liberado ou continua assim mesmo, tá? Quero saber. Beleza? Então vamos continuar aqui com a colocação. Ah, eu vou colocar uma cerquinha também. Eu acho que vai ser bastante útil aqui. Para, claro, ninguém entrar sem pagar o ingresso e também para não ter fuga dos animais de repente pela cidade. Já pensou? Beleza, tudo cercadinho aqui. Ok. Vamos colocar nossas primeiras atrações. O que foi liberado aqui? Uma praça do zoológico. Acho que pode ficar aqui no centro. Colocar até duas aqui. Beleza. A gente tem a cafeteria do zoológico. Pode ficar aqui no comecinho, né? Colocar aqui bem no início. A gente tem a loja de souvenir também. Pode ficar aqui no início. Temos os banheiros. Outra atração aqui de início, de parque. E aqui sim começam os primeiros animais. Como, por exemplo, o recinto dos alces e renas. Que é bem grande. Na verdade, eu vou fazer mais caminhos. Só que aqui por fora. Vou fazer um caminho por aqui. A gente conseguir colocar esse tipo de atração mais separada aqui do caminho principal. Beleza? Ok. Acho que assim vai ficar melhor. Então a gente vai colocar o recinto dos alces e renas. Eu acho que pode ficar por aqui, ó. Um pouquinho mais separado. Nesse canto de cá. É. Não é ruim, não. E eu conecto aqui no caminho principal. Beleza. O outro que a gente tem aqui é a casa dos pássaros. Que eu vou colocar aqui do outro lado. Por aqui, ó. Beleza. E por último, nesse nível, a gente vai ter o recinto dos antilopes. Que dá pra encaixar por aqui também, ó. Tá. Recinto dos antilopes. Não tem mais muita coisa. Por enquanto vai ficar assim. Vamos só ver se a gente já consegue atingir aqui o nível de entretenimento. Pro próximo... Pra próxima estrela, né? E a gente liberar as demais atrações. A gente precisa de 250. Nós temos 210. Ou seja, precisa de mais. Bom, a gente tem duas praças. Eu vou repetir. Então, a cafeteria. Eu vou colocar elas aqui, ó. Nos outros portões também. Então, vou colocar uma cafeteria aqui. E uma outra aqui. Mesma coisa, a loja de souvenirs. Elas podem ficar aqui perto das entradas. Junto com os banheiros, né? Às vezes a galera tá aqui no final e quer ir no banheiro. Tem que andar muito. Então, é bom dar uma diversificada aqui no banheiro também. Aí, com isso, eu acho que a gente consegue passar dos 250. Caraca, não passou? 246? Tá. Mais uma cafeteria aqui. Dá 50 de entretenimento. Realmente, o banheiro aqui... Não, o banheiro dá 10. É, já era pra gente ter passado. Mas vamos colocar uma cafeteria aqui no final. Junto com mais um banheiro. Tá. Beleza. Acho que agora vai. Isso, ó. 253. Passou. Então, agora é só esperar a gente atingir aí 500 visitantes. Já temos 20 pra conseguir o nível 2 do mundo animal esmeralda. Que a gente pode mudar de nome também, de acordo com a sugestão de vocês. Bom, eu vou começar a lotear aqui somente com o comércio primeiro, tá? Porque, enfim, demanda é o que manda, né? Então, a nossa demanda por comércio tá bem alta. Eu vou colocar um comércio de alta densidade aqui perto do zoológico, né? Que eu acho que é onde tem de se valorizar. Mas eu vou colocar uma baixa densidade aqui mais afastada. E a gente precisa de escritório também. Eu vou colocar uns escritórios nessa parte de cá. Porque ele vai atender um pouco dessa demanda aqui por indústria ou escritório. Então, eu vou colocar ele no quarteirão aqui um pouco mais para trás. Mas, ainda assim, colado com o jardim zoológico. Em volta do zoológico, acho que faz muito sentido a gente continuar tendo comércio, tá? Então, nessas ruas que margeiam o zoológico, essas ruas vão ser comerciais. Principalmente onde tem as entradas aqui, né? Porque, quando tem entrada do zoológico, as pessoas vão passar por aqui e gerar movimento. E o comércio gosta de estar localizado onde tem movimento, né? Então, nada mais justo. E eu acho que vai combinar também essa temática do África, né? Aqui do Cities Skylines com o jardim zoológico, né? Para remeter a essa imagem, assim, de savana. Enfim, os animais que a gente tem aqui são leões, elefantes. São animais típicos aí do continente africano. Então, eu acho que vai casar uma coisa com a outra. Colocar uns comércios aqui nas esquinas também. Tá, coloquei uns comércios aqui espalhados nesse interior de bairro. Para ajudar aqui no desenvolvimento. Acho que é super bem-vindo. Acho que a gente pode ter alguns escritórios também aqui perto. Só para isolar um pouquinho só esse comércio das residências que eu vou colocar aqui no futuro. E a gente cria meio que mini-centros aqui nos cruzamentos de algumas ruas, né? E eu estou curioso para ver como é que vai ficar esse resultado aqui, sinceramente. E vai faltar também alguns serviços públicos que vai ser importante a gente ter. Mas que eu vou deixar para o próximo episódio, tá? O próximo episódio a gente vai ver com os serviços públicos aqui. Já está crescendo aqui grande parte do estilo aqui, ó. África em miniatura. Que eu havia selecionado, né? Olha aí. E eu nunca tinha construído dele para falar bem a verdade. Ué, ué. Isso aqui não é o estilo África em miniatura, não. Isso aqui é prédio que nasce e cresce em Riviera. Ah, não. Não. Não, tá errado. Tá bem errado, na verdade. Ó, esse aqui eu acho que é do África em miniatura, sim. Mas o resto tá muito errado. Eu acho que deve ter dado algum probleminha aí com o meu Skyve. E ele deve ter carregado alguns assets de Riviera. Bom, é o preço a se pagar por tentar manter duas séries juntas umas das outras. Mais um motivo para eu encerrar o episódio por aqui e tentar rever isso agora em off. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado também os nossos vereadores, cujos nomes aparecem nos créditos como forma de agradecimento nesse exato momento. Tamo junto sempre. Um fortíssimo abraço e falows.